Estamos de volta com o quadro oportunidades. Além das vagas de emprego, tem também cursos profissionalizantes gratuitos. Fique de olho. Um restaurante na Praia do Morro está contratando os seguintes profissionais. Atendente, auxiliar de cozinha e cozinheiro. Os interessados devem agendar entrevista pelo telefone 31 985077917, falar com o Anderson. Uma fábrica de confecções no Olaria está contratando auxiliar de produção e costureiro ou costureira com experiência em máquina reta e overlock. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27 999288284. Informações pelo telefone 27 3261 2073. Já uma fábrica de cosméticos em Iguape está com 10 vagas abertas para consultor comercial. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.dnaformulas.com.br. Informações pelo telefone 27 999667999. Um hotel na Praia dos Namorados está contratando auxiliar de manutenção, camareira, copeira, lavadeira e recepcionista com fluência em inglês e experiência em hotel. Os currículos devem ser enviados para o e-mail empregoshotel.com.br. É preciso informar o nome da vaga no assunto do e-mail. O programa Qualificar ES está oferecendo 20 mil vagas em cursos gratuitos online. Para se inscrever, é preciso ter mais de 16 anos e acesso à internet. As oportunidades são para os seguintes cursos. Auxiliar administrativo, aprendizagem maker, auxiliar de creche, decoração de festas, educação especial e inclusiva, gestão financeira de pequenas e médias empresas, inglês básico, segurança do trabalho e Word Excel. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro através do site www.qualificar.es.gov.br.